Meu pai já é falecido, mas ele sempre não queria que eu seguisse o ramo dele. Meu pai era dono de lingerie a vida inteira. Uma vida para, vamos dizer, escravo, de domingo a domingo. E ele não queria isso para mim, ele queria que eu tivesse alguma coisa diferente dele. Meus pais incentivaram a pedalar desde a criancinha, e eu sempre gostei de ferramentas, mexia em tudo, eu já mexia nas bicicletas desde o começo. A partir do que eu já caminhava, o Lau já ganhou uma bicicletinha, e assim, me convindo. Criancinha, pra lá e pra cá de bicicletinha. Então, meu pai sempre sentiu que vou a trabalhar em mecânica, não importa do que. Só que isso aí, eu gostei da bicicleta. E agora, faz um ano, porém eu tô pedalando. E agora eu tô gostando das duas coisas do meu tempo. Inclusive, eu tenho duas filhas, desde o momento que elas já conseguiram subir uma bike, elas estão andando. Então, o mercado de bike era ótimo. Agora, com essa pandemia e tal, duplicou. Tudo melhorou, as lentes melhoraram. Então, tá tudo pra melhorar. Aí meu patrão falou, ó, eu vou dar a oportunidade pra ti, pro teu colega, e tu fazer um curso. Que tu quer fazer em São Paulo e tal. Eu falei, sim, eu quero. Com certeza, eu quero buscar novos conhecimentos. Então, aí eu acabei vindo pra partir. E sem tu ter especialização, tu não é nada. Senão, tu vai ficar sempre no mesmo lugar. É isso. Se tu não buscar um conhecimento, ou algo assim, tu vai ficar sempre na mesma. Contato com algo novo, ou bicicletas bem diferentes do que eu tava acostumado na minha cidade, por ser menor. Isso me cativou muito. Vai ser melhor. Especializado. Quero agora mexer cada vez mais. Vai agregar a minha, o meu chefe, a loja. Tudo vai se unir agora e vai prosperar. Agora, eu tô morando a pessoa, não só pela escola, mas pelo que eu tô vivendo aqui em São Paulo. Tudo mudou agora. Agora eu vou ser outra pessoa pra melhor, com certeza. Tchau, tchau.